Vai, vai, vai Vem puxar o que te ajuda E agora o bebê ele é foda É sempre assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar Vem puxar o que te ajuda O que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu groto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até aqui Se bestim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar O que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu groto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até aqui Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar O que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu groto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até aqui É sempre assim Bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredo, mas eu vou confessar O que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu groto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até aqui Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha xota amiga e eu sou seu pau amigo TH do TB, ele é foda Aê, é o DJ TH do TB Pega a visão, olha como que ela fica, molhadinha